Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. STJD pune líder e jogadores do Sergipe por confusão em jogo da Copa do Brasil Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 11 de maio, o Supremo Tribunal Judicial Desportivo do Futebol, condenou os envolvidos na confusão no jogo Sergipe Sergipe X Botafogo Rio de Janeiro após empate em 1x1, na primeira fase da Copa do Brasil. O confronto aconteceu na Arena Batistão, em Aracaju, entre Maria Pilomen e Ramon Rocha, no dia 2 de março de 2023. Miguel Ângelo Cansado, relator do caso, votou pela absolvição do árbitro assistente Henrique Neu Ribeiro do Santa Catarina, por entender como legítima defesa, uma vez que o quadro de arbitragem havia sido agredido, e seguiu sua voz decisão pela decisão segundo Miguel Cansado. As imagens e anúncios encontrados, comprovavam que o técnico do Sergipe havia entrado em campo, os árbitros agrediram e insultaram o perito em arbitragem, Hernan Sena, já interditado por 30 dias segundo as denúncias, junto com os demais condenados, tem direito de recorrer da decisão. Jogadores também acabados o goleiro Dida, do Sergipe, foi condenado em três jogos por criticar a Confederação Brasileira de Futebol em entrevista pós-jogo com base no polêmico artigo 258 da CBJD, o auxiliar e árbitro Braulio Machado, foram apenas em três proibidos de jogar.